E continuando nossa série de empreendedores que acreditam no que fazem, nosso convidado de hoje é Helder Ramos, turismólogo. A loja dele fica no Hotel Atos Burcão, em Brasília. Obrigada pela sua presença. Como que começou essa ideia de uma loja num hotel com produtos de Brasília? Eu sou formado em turismo, sou turismólogo e trabalho na área já desde então. Trabalhei na aviação, na aviação, multinacional, negócios. Mas eu sempre tive essa ideia de melhorar os CATs, os Centros de Atendimento ao Turista que existem no Brasil, no caso aqui em Brasília, onde basicamente só existe uma panfletagem, uma divulgação só do pouco que a cidade tem. E eu tentei apresentar esse projeto e redesenhar esse modelo de CAT, onde as pessoas, na verdade, não têm uma experiência de entrar ali num CAT e poder comprar a aula da cidade, poder já contratar um serviço, tudo no mesmo lugar. E que não seja aquela aquisição de um produto que você leva e guarda em qualquer lugar, né? Que você possa expor, usar. É, exatamente. Isso é delicioso. E como é esse seu processo de definição, de curadoria das peças que estão na loja? Para levar esse conceito de CAT para uma loja, não ser uma loja convencional, eu acabei tendo contato com o conceito colaborativo, que hoje eu chamo de co-store, tentando resgatar aí o princípio do conceito colaborativo de verdade, onde as empresas buscam estar no espaço, seja com produto ou com serviço, elas buscam estar naquele espaço ali pagando só o valor de locação. E como a loja, ela nasceu desse conceito de vender a cidade, então o princípio para estar aqui de curadoria é ser um produto local, ou seja, tem que ser feito na cidade ou que remeta à cidade, que traga alguma iconografia da cidade, então esse é o princípio. E você conhece o processo de construção desse produto? Você chega a fazer essa investigação? De construção a gente vai passando a conhecer, porque como é uma loja colaborativa, você elimina os intermediários, né? Então você está tendo contato direto com o produtor local, com o designer, então esse contato direto, ele permite que você conheça, assim, como é feito, como é produzido, e isso é relativamente importante também para a gente, até para a venda, né? Eu acredito que para você como pessoa isso também é muito rico, porque estar em contato com todo esse amor de quem produz, de quem cria, deve ser uma satisfação imensa, né? Demais, demais. Eu posso dizer que eu sou um candango. Hoje, até digo candango com um certo orgulho, né? Porque a gente ainda está construindo a nossa cidade, porque ela é muito nova, mas hoje eu posso dizer que eu sou um candango que passou a gostar mais da cidade, até por conta da loja, porque eu não fui criado no Brasil, eu fui criado em outras cidades no Brasil e até fora, mas ao retornar e eu começar a trabalhar esse projeto aqui, você começa a descobrir que realmente Brasília é, primeiro, uma junção do Brasil inteiro aqui, porque foi assim... É muito rico. É muito rico, né? E a gente ainda está construindo uma certa identidade, mas é uma identidade muito plural aqui. Então, tem muita coisa legal, muita coisa acontecendo, muita coisa sendo produzida aqui, realmente. Legal. E tem você aqui na loja? Bastante. A loja é assinada por você? Bastante, bastante. Quem segue a Square, né? Square Brasília, quem segue ela no Instagram e me conhece, pode estar aqui embaixo, está aqui em cima. Está em algum lugar. Está aparecendo aí. E quem me conhece pode ver que tem um pouco de mim aqui também, por alguns detalhes, né? A questão do interesse meu com o esporte, algumas coisas relacionadas ao alimento e tal. Então, vai vendo que algumas tendências ali, até da divulgação em si... É, e eu vi você atendendo. Tem também. Super atencioso, cuidadoso. Eu vi que o cara entrou, você sabia até o que o cara já gostava, né? É. Parece que o cara pediu ontem e você já sabia, né? Isso é importante, acho que não só aqui, também para a loja, né? Para as coisas, qualquer coisa que você esteja trabalhando, qualquer comércio que você esteja... Pessoas com pessoas, né? Exato. Aí que está o valor do serviço, né? E o que você pensa de futuro para esse mercado colaborativo, para o empreendedorismo colaborativo? Como você acha que vai ser o futuro disso? Bom, o futuro realmente que a gente tem visto é seguir nessa linha do colaborativo, assim. Eu diria que para tudo, se a gente começar a observar agora como é que está o mercado em geral. Vamos pegar música, por exemplo. Como bandas estão se juntando e criando, talvez, até novos estilos de música, né? Com isso. Enfim, empresas estão se fundindo para dar força, né? Os espaços, eles estão sendo utilizados todos de forma colaborativa, para diminuir custos, né? E isso acaba gerando também novas oportunidades, novas ideias. E uma nova visão de mercado. Uma nova visão de mercado. Isso é lindo. É bom demais conhecer pessoas como você, viu? Obrigado. Se esse assunto é do seu interesse, a gente continua no próximo vídeo com outra pessoa incrível. Curte, compartilha, marca esse sininho que tem aí para você receber notificações de vídeos novos. Gratidão imensa.